Como que você pode fazer o processo para estar mudando o toque de chamada aqui do seu Moto G41? Vamos lá! Para você estar mudando o toque de chamada é um processo bem simples e eu vou estar mostrando aqui para vocês o passo a passo. Primeiramente você pega e clica nas suas configurações. Após clicar nas suas configurações você vai descer um pouco e vai estar procurando pela opção que fala sobre som e vibração. Clicando nessa opção você vai descer mais um pouco e vir aqui em toque do telefone. Vocês podem ver que temos dois toques, o SIM 1 e o SIM 2. Você vai pegar o que você utiliza para receber chamada. Por exemplo, meu chip está no SIM 1. Você vai e clica no SIM 1. Ah, meu chip está no SIM 2. Você vai e clica no SIM 2. Por exemplo, eu vou estar mostrando para vocês o processo no SIM 1, mas o seu pode ser o SIM 2, tá bom? Então vamos lá! Você vai pegar e vai clicar. Clicou, você tem uma seleção de toques pré-instalados que você já pode estar utilizando. Esses toques, como já disse o nome, são toques pré-instalados. Já vem aí pré-instalado no seu aparelho que você pode estar utilizando. Certo? Mas se você quer adicionar uma música, ah, eu quero colocar uma música para estar tocando no meu toque de chamada, eu quero colocar outro toque, eu baixei um especificamente para isso. Então você pode clicar em adicionar toque. Clicando em adicionar toque, você vai ser levado para o seu gerenciador de arquivos, onde você pode selecionar o áudio que você baixou e está colocando como toque. Aí você clica e seleciona. Depois disso, você checa, certo? Isso aqui embaixo está o nomezinho do áudio que você colocou ou do toque pré-instalado que você selecionou. E pronto! Bem simples o processo, tá bom? Vou deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela adiante aqui do canal. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Obrigado.